Quem está comandando os treinos junto ao elenco é o segundo auxiliar técnico Osmar Ferreira, já que Ramon Dias está afastado para a realização de um procedimento cirúrgico na Argentina, acompanhado pelo seu filho Emiliano Dias. Durante uma entrevista à Botafogo TV, Osmar comentou sobre como tem sido esse início de trabalho. E olha, um dos principais métodos adotados pela comissão técnica de Ramon Dias tem sido o diálogo e a conversa com os jogadores para gerar um clima amistoso e de tranquilidade entre os brasileiros e argentinos. Vale ressaltar que Osmar também falou um pouco sobre suas expectativas para a equipe. Complementando de melhor maneira, são dois países com muita história dentro do futebol mundial. Achamos que nós podemos dar o melhor de nós para transmitir ao jogador e isso vai poder recepcionar o nosso mensagem da melhor maneira. Creemos que nós vamos complementar muito bem. Enquanto o Ramon Dias está afastado, a comissão técnica que permanece no Brasil está em constante contato com o treinador, com atualizações e relatórios sobre a situação do elenco. Para a próxima partida contra o Bragantino, no Nilton Santos, já na segunda-feira, quem comandará a equipe será Emiliano Dias, filho do treinador que retorna da Argentina.